Agora, crianças, vamos à correção de ciências. Iniciando agora a correção das atividades de ciências que a tia passou hoje, dia 5. Número 1. O que é o que é? Letra A. Maior órgão do corpo humano. Qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Agora, letra B. Vamos lá. Letra B. Camada mais profunda da pele. Hipoderme. Letra C. Primeira camada da pele. Epiderme. Epiderme. Vamos lá agora. Letra D. Camada abaixo da epiderme. Derme. Letra E. Especialista em cuidar da pele. Dermatologista. Letra F. Letra F. Substância que confere ao corpo proteção contra atritos e agentes externos. Qual é a substância, gente? Queratina. Queratina. Número 2. Cite dois cuidados que devemos ter com a pele para evitar problemas causados pelos raios do sol. Aí, né, pessoal, né, gente? Vários cuidados, né? Pegar sol determinada hora, né? Tem hora certa, usar protetor solar, né? Tem uma série de cuidados. Então, vocês vão escolher aqui dois cuidados e preferências de vocês, tá? Número 2. Então, terminando aqui a nossa correção de ciências. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.